Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Cé Limites, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de Japão, nós vamos falar de Shingeki no Kyojin galera Tá com o Titan, porque neste fim de semana rolou ali um evento natural no Japão, um terremoto, um terremoto de grande magnitude Que acabou interrompendo o episódio 73 de Shingeki no Kyojin, eu fiz vídeo aqui no canal sobre isso Então o episódio passou ali no Japão e ele foi interrompido, ficou sem final Então acabou que o Crunchyroll e o Funimest decidiram não exibir o episódio E até que uma nova data fosse dada pra fazer o SimonCast Aparentemente o terremoto também adiou ali os episódios de Digimon e do One Piece, mas eu não tenho certeza né Acho que não foi isso, não sei o que aconteceu Mas se a galera souber melhor o que aconteceu com esses outros animes, me diz aí Mas tá aí, temos a data agora, o episódio 73 de Shingeki no Kyojin vai ser exibido no próximo domingo Junto com o episódio 74, a gente vai ter praticamente um episódio duplo Então eles vão pegar ali o horário e vão passar os dois no mesmo dia Então a gente vai ficar dentro do calendário previsto aí pro Shingeki A série termina no final de março agora, dia 28 vai o episódio 75 e termina a temporada final E nesse dia a gente vai ter um anúncio, um anúncio aí sobre o futuro da série Já tava confirmado que o anime, a quarta temporada, não iria adaptar o final do mangá Então a gente vai ficar aí esperando pra saber como será feito o final da saga em animação Mas de toda forma, vai tá na tela aí galera, a notícia vinda diretamente do site do Crunchyroll Site oficial do Crunchyroll, trazendo aí a nova data Eu vou ler aqui pra vocês galera, já já eu comento mais sobre isso Episódio 73, episódio 73 da última temporada de Attack on Titan Será transmitido no próximo domingo, junto ao episódio 74 Então tá aí, já temos a data aí da reprise, da retransmissão do episódio 73 E já assiste logo o 74 no embalo Os dois episódios serão exibidos no Japão no mesmo dia Após a transmissão do episódio 73 de Attack on Titan Ter sido interrompida devido a cobertura de um terremoto de magnitude 4.6 Que atingiu a cidade de Yuasa, na província de Wakayama, no Japão Foi divulgado pela NHK Que o episódio 73 será transmitido no próximo domingo, dia 21 de março Junto ao episódio 74 Então essa informação veio aí no Twitter oficial do Shingeki O anime Shingeki, confirmando aí as datas Então é isso Tá o tweet aí na tela Então é isso aí galera, essa é a notícia Próximo domingo, dia 21, o episódio 73 Então é isso O calendário ficou assim Dia 21 de março vai ao ar o episódio 73 E 74 73 e 74 Eles vão ao ar no mesmo dia Então a gente vai ter ali uma sessão dupla de Shingeki E no dia 28 de março vai ao ar o episódio 75 Encerrando o anime de Shingeki de uma vez por todas Essa é a temporada final Então não vamos ter uma quinta temporada Não vai haver uma nova temporada de Shingeki após isso Acabou Acabou o anime No mesmo dia, dia 28 de março Nós vamos ter um anúncio Aí do Estúdio Mapa Da editora também Provavelmente com o elenco ali dos dubladores e tal Como é a tradição lá no Japão Mas vamos ter um anúncio Sobre o futuro da série Não foi revelado qual é esse anúncio Mas a gente fica aí na especulação Coincidentemente no final do mês A gente vai ter um anúncio também No final do Black Clover Então vem até antes Acho que chegar no episódio 170 de Black Clover Vai ter um anúncio especial ali Vamos ver qual vai ser esses anúncios Mas sobre o Shingeki Eu acho que vai ser a produção de um filme Essa é a minha opinião Não está confirmado isso A partir daqui É dedução minha, né? Mas eu acho que vai ser um filme Um filme aí Um movie De Shingeki Adaptando o final do mangá Porque foi confirmado que Essa temporada final Não vai encerrar a história Tinha esse plano original aí De que o anime e o mangá Fão se acabar juntos Aí estourou a pandemia Ano passado E adiou a estreia do anime O anime que era pra estrear em julho Ali no verão Foi estreado pro inverno Dezembro de 2020 Então foi jogado bem pra longe E aí Isso deve ter Desincronizado ali Com o mangá e tal O mangá acaba agora Se já não acabou Eu não sei Qual capítulo exato Acabou o mangá Mas ele estava na reta final Faltavam poucos capítulos Pra terminar Se não terminou Vai terminar agora Nesse final de mês Diz aí nos comentários Se já acabou o mangá Mas o anime Ele vai ficar atrás E aí Vamos ver qual vai ser o Diz Se vai ser um filme Se vai ser ova Como é que eles vão terminar A história aí Mas é isso Então no dia 28 A gente vai ter o episódio final De Shingeki E esse grande anúncio O grande anúncio aí Que vai revelar O futuro da série Mas é isso galera O episódio 73 Que foi adiado Vai ao ar Domingo agora Junto com o episódio 74 Então a gente não vai perder nada A gente vai ter que esperar Um pouquinho aí Pra ver A história Mas De toda forma Vai dar no mesmo É isso Galera Deixa nos comentários aí O que vocês acharam disso Foi dentro do esperado aí Esse adiamento E Como é que tá o hype de vocês aí Pra série né A gente viu ali Essa versão De 17 minutos aí Do Shingeki né E foi muito bom o episódio Imagina o que que tava faltando ali A gente ver né Faltou mais uns 7 minutos aí De episódio O que será que acontece ali Mas O que a gente viu Já foi incrível Já foi muito bom Tô animado aí Pra fazer o review Desses dois episódios né É E vai ter um review especial meu Do episódio 75 Então fiquem ligados aí Quando chegar o episódio 75 A gente vai fazer sim O review aí De toda essa temporada Final E vamos tá aguardando aí Qual é esse grande anúncio Galera É isso Então Deixa nos comentários aí Como é que tá o hype de vocês Pro final do anime A gente vai se despedir aí De Shingeki no Kiyoji Hoje né Falta só esses três episódios finais Mas é isso Galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem ainda não é inscrito E continue nos acompanhando aqui Para mais vídeos no futuro Sobre anime Shingeki no Kiyoji Tá com Titan Crunchyroll Funimation Japão E muito mais aqui no nosso canal Nerdice Sem Limites E falou galera Que mais é isso 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 Que mais é isso